Segunda sessão legislativa ordinária da vigésima administratura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovido por essa casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterize pedidos de votos. A presidência nos tem do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa o leitor da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir votar as proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento dos projetos de leis e designa como relator o mesmo dos membros do deputado. Projeto de lei 1.164, 1.113 de 2023, 4.053 de 2022, deputado Roberto Andrade. Passa a primeira fase da ordem do dia, que se compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação de plenário. Projeto de lei 2.127 de 2024, que institui o serviço autônomo de gestão hospitalar. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que nos termos regimentais seja submetido à votação nominal para que seja retirada de pauta o projeto 2.127 de 2024 do governador do Estado. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde também a todos os colegas que estão compondo o quórum aqui dessa comissão. Deputado Gil Pereira, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Cota. Boa tarde, mas que é especial aos profissionais da saúde, ao CIN de Saúde, ao CIN de Prós, que estão aqui acompanhando mais uma tentativa do governo Zema de avançar com esse projeto de lei. Então, quero cumprimentá-los. O projeto de lei 2.127 de 2024, ele já esteve na pauta da comissão de administração pública ainda no semestre passado, mas trabalho nosso, de outros colegas do Bloco Democracia e Luta, mobilização dos servidores, todo esse processo fez com que o projeto não avançasse na sua tramitação. E eu quero, ao iniciar a discussão, presidente, explicar às pessoas que acompanham os trabalhos da comissão de administração pública, o porquê que eu apresentei esses requerimentos. Eu estou solicitando a retirada de pauta desse projeto, mas apresentei outros requerimentos também, no que a gente chama de obstrução. A obstrução é quando nós utilizamos mecanismos que são do próprio regimento interno, previstos no regimento interno da Assembleia, que têm por objetivo atrasar, ou dificultar, ou impedir que determinado projeto seja aprovado. Eu estou fazendo a obstrução porque, pela composição da comissão de administração pública, o Bloco Democracia e Luta tem dois representantes, dá sete vagas. Então, em determinadas situações, nós já sabemos um pouco qual é o resultado final. Então, a minha tarefa é, na verdade, no momento de cada um desses requerimentos, que eu tenho o direito de encaminhar por até dez minutos, cada um dos requerimentos, que eu possa trazer o conteúdo sobre este projeto. Projeto de lei que eu já tive a oportunidade de realizar audiência pública, aqui na comissão de administração pública, mas também outras audiências foram feitas em outras comissões. Se eu não me engano, na comissão de trabalho, teve uma audiência a respeito, na comissão de direitos humanos, também teve outra audiência, ou seja, audiências que cumpriram a função de trazer diferentes aspectos deste projeto de lei. Um dos argumentos, inclusive, que o governo utiliza, e que, inclusive, colegas aqui na comissão, na reunião anterior, utilizaram, é de que é um modelo, o mesmo modelo que já acontece em outros hospitais aqui da região metropolitana, ou de outros municípios. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler o conteúdo do projeto. A primeira coisa que a gente precisa é ler o que o governo do Estado está propondo, onde a gente vai identificando que não tem semelhança. Não tem semelhança com o Hospital Metropolitano Célio de Castro, não tem semelhança com o que é feito em outro município da região metropolitana. Existem muitos problemas de conteúdo neste projeto do governo. Eu também sou obrigada a resgatar a memória de que, desde o primeiro mandato do governo Zema, o governo Zema tenta avançar com o esquema de privatização da saúde aqui no Estado. Touve diferentes formas, diferentes projetos de lei, diferentes proposições, e não teve êxito até o momento. Então, este projeto de lei é a nova versão dessa tentativa de desmontar a rede FEMIG. Porque, depois que você tem uma autorização legislativa genérica, porque é isso que o projeto de lei está fazendo, é tudo tão genérico, tudo vai ser resolvido depois, depois que você tem essa aprovação, aí nada mais passa pela Assembleia. E aí a gente fica sempre numa dinâmica de denúncia, numa dinâmica de tentar salvar a vida dos trabalhadores, de proteção dos trabalhadores, de proteção da população. É o que a gente vive, por exemplo, nesse momento, em relação à educação. Educação, na legislatura passada, nós tivemos a chance de proteger as nossas escolas estaduais, inclusive aprovando, parecer que foi de minha autoria aqui nessa comissão, um texto que proibia o Estado de entregar a gestão das escolas estaduais para OS. Aprovamos, o governador vetou, na volta do veto, a mobilização do governo do Estado fez com que nós não tivéssemos o número de votos suficiente para derrubar o veto do governador. Qual foi a consequência disso? Agora está aberto um edital de credenciamento de OS. Então, virão para Minas Gerais OS do país inteiro, todo mundo de olho nos 25% da educação, cria um CNPJ, porque as OS não têm expertise na educação, como esses modelos de privatização, não têm expertise na saúde. Mas cria o CNPJ. E agora, por exemplo, nós temos um edital aberto, publicado, se não me engano, no dia 31 de julho, chamando OS para credenciamento para a gestão das escolas a partir dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos. Ou seja, o Estado, o governo de Minas, quer entregar a gestão de todas as escolas estaduais que tenham, a partir dos anos finais, o ensino fundamental para essas OS. E isso hoje não passa mais pela Assembleia Legislativa. Ou seja, você corre o risco de um grande esquema de privatização sem sequer ter uma prévia autorização legislativa. Então, esse é um dos motivos que me faz fazer a luta. Eu vou ficar aqui falando a cada 10 minutos, em cada requerimento, ocupando esse espaço, para demonstrar que esse projeto não pode ser aprovado. Esse projeto traz prejuízos irremediáveis. Nós ouvimos aqui o Ministério Público, a promotoria da saúde, quando fizemos a audiência pública. Nós ouvimos os sindicatos das categorias, o sindicato dos médicos, o sindicato de saúde, o sindicato de prós. Ou seja, nós ouvimos a vivência dos profissionais da saúde, porque são eles que fazem a saúde, na ponta, no dia a dia. Nós ouvimos muita gente. E só o governo defendeu esse modelo de privatização. Então, as minhas primeiras considerações são para contextualizar o que o governo está tentando. Deixar esse projeto pronto para votação em plenário, para, assim que terminar o período eleitoral, ele conseguir avançar com esse projeto no plenário. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Saúde, está na terceira comissão. Eu acredito que ele ainda passa pela Comissão de Fiscalização, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, essa, inclusive, eu aproveito para explicar aos trabalhadores e dirigentes sindicais que acompanham essa reunião, qual é a dinâmica que esse projeto passará. Depois que passar pela Comissão de Administração Pública, ele passa ainda por uma última comissão. Não passa, gente? Pode me prestar, só para eu... Aqui, olha. Exatamente. Esse projeto, eu estou com o projeto aqui em mãos, esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, está na Comissão de Administração Pública, e, por fim, ele passará pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E a situação foi tão grave, e o governo estava com tanta sede de privatização que as regras da Assembleia Legislativa não foram sequer respeitadas na comissão anterior, que foi a Comissão de Saúde. Tanto é que a questão de ordem apresentada pelo deputado Lucas Lasmar no plenário foi acatada pela mesa da Assembleia Legislativa e o projeto teve que novamente tramitar na Comissão de Saúde. Ou seja, a vontade do governo é tão rápida, de tanta rapidez no processo de aprovar esse projeto, que eles sequer tiveram o zelo de respeitar as regras internas aqui da Assembleia Legislativa. Aqui, essa decisão, eu estou vendo aqui na tramitação do projeto, foi em maio desse ano, no semestre passado, em que esse projeto teve que novamente voltar para a Comissão de Saúde. Então, na minha primeira fala, presidente, que o requerimento é de votação nominal, do requerimento de retirada de pauta, eu quero trazer esse contexto geral do projeto de lei, da audiência que nós realizamos, audiências que foram realizadas em outras comissões. Vocês sabem do meu compromisso, quando tem uma pauta que nos prejudica, nos prejudica, eu estou falando da população mineira. Então, eu acompanho o projeto em todas as suas comissões. Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho de esclarecer o que é esse projeto 2.127 de 2024 do governo Zema. São as minhas primeiras considerações, fazendo esse contexto geral. Na minha próxima intervenção, eu começo a entrar no mérito do projeto. Presidente. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serquilo. Os deputados que são contra o requerimento se manifestam. Contra? É o seu favor. O requerimento foi rejeitado. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Beatriz Serquilo, que requer que seja retirada de pauta o projeto de lei 2.127 do governador do Estado. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serquilo. Esse já é o requerimento de retirada de pauta, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Então, agora, vamos conversar um pouco sobre o conteúdo do projeto de lei, para que as pessoas que estão acompanhando o debate possam entender os prejuízos que esse projeto vai nos trazer. Eu vou sempre falar da versão original do governo, porque eventuais mudanças que podem ter sido feitas... Aqui, na Assembleia, eu já aprendi também que, às vezes, os pareceres... Já aprendi, não. A regra é essa. Os pareceres podem mudar de uma comissão para outra. E também, às vezes, acontecem de votar um texto em segundo turno completamente diferente do primeiro. Então, eu vou me ater ao que foi a intenção original do governo, porque é isso que pode voltar a qualquer momento, se, eventualmente, for retirada em algum parecer de comissão. O primeiro ponto que é importante pensarmos é que o serviço social autônomo de gestão hospitalar não tem uma regra geral que o determine. Daí, a minha discordância de comparar com outros hospitais que tenham esse serviço, essa forma de gestão. porque dizer que o Hospital Metropolitano Célio de Castro tem o mesmo modelo não é verdade, porque o serviço social autônomo de gestão hospitalar não tem uma regra geral. Então, cada um pode ser da forma que for determinada. E é esse o problema. Esse projeto de lei determina uma forma que não pode prosperar. e, por isso, a nossa obstrução e a nossa oposição. O segundo aspecto que tem que nos chamar a atenção é que o seu patrimônio é privado. E, portanto, isso vai conflitar, em vários momentos, com o interesse público, com a dinâmica pública que deve nortear um serviço de saúde à população. Um terceiro aspecto é que vai delegar ao estatuto o projeto de lei, que nós vamos votar daqui a pouco, ele delega ao Estatuto do Serviço Social Autônomo a definição de denominações e competências da diretoria, o que cria enorme lacuna. Então, quando for votado o parecer daqui a pouco, porque uma hora os meus requerimentos esgotam mesmo, quando for votado, a Comissão de Administração Pública estará aprovando um parecer dizendo que o governo pode fazer da forma que quiser, depois de ir aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Ou seja, é o que o governo quer. O governo quer ele mesmo organizar competências, diretorias. Isso é uma enorme lacuna. A nossa função, como legisladores, não pode ser abrir mão de legislar. E esse projeto de lei, na forma como o governo quer que seja aprovado, na forma que ele apresentou, é exatamente que a Assembleia abra mão da sua função de legislar, deixando que o governo depois faça toda a definição de competências de diretoria, de denominação. E aí, depois de aprovado, nós ficamos só na contenção, na diminuição de danos, na denúncia ao Tribunal de Contas, na denúncia ao Ministério Público, na denúncia infinita, tentando reduzir danos. Um outro aspecto, e já é o quarto que estou compartilhando com vocês, é que a proposta do governo Zema é que essa entidade, esse serviço social autônomo, fique controlado e ligado diretamente ao gabinete do governador. Nós perdemos um momento em que o governo Zema deveria lembrar que o controle social e a participação social fazem parte do SUS. E, portanto, é impossível votar e aprovar um projeto dando esse poder direto ao governador, que é o que o projeto de lei está propondo. Nós estamos falando, gente, de toda uma rede FEMIG que será desmontada. Porque aqui, quando fizemos aquela audiência, o governo alegou que queria fazer um projeto piloto. Não foi isso, Carlinhos? Eu não me lembro qual era o lugar do projeto piloto. Do Alberto Cavalcante. Aí nós vamos lá, pegamos o projeto de lei, não está escrito isso. Não tem projeto piloto? Tem para todo mundo. Então, é o desmonte de toda a rede FEMIG. Porque, se o governo quisesse fazer o projeto piloto, por que ele não envia a Assembleia? Ou por que o parecer a ser votado não denomine onde será o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar? Por que não define, então, essa experiência piloto que quer ser feita para, a partir daí, avaliar se é o melhor modelo? É porque o governo, na verdade, quer ter autonomia para instituir o sistema que será uma forma de privatização em toda a rede FEMIG. Por isso que a nossa denúncia é de que esse projeto está desmontando a rede FEMIG. O que me assusta, o que me espanta, é ter gestores da rede FEMIG que não protegem a rede FEMIG. Está quase igual à educação, dos gestores da educação que não conseguem defender a educação. E está fazendo um esquema de privatização das escolas estaduais. O que é triste e lamentável, porque você não tem gestores. E aí, quando vêm, quando são convidados, falam que são de carreira. Está adiantando nada esse trem de ser de carreira. Porque tenta legitimar por ser de carreira, é o mesmo caso da educação. E privatiza. E faz leilão com a gestão do que é público. Um outro aspecto. Eu falei, estou ainda na composição. Se a gente lê o projeto de lei enviado pelo governador, nós vamos ver que o conselho de administração, o conselho fiscal e a diretoria executiva, toda a composição desses conselhos é controlada pelo governador. Como é possível você constituir um serviço que diz que é para melhorar, fazendo um mecanismo de controle direto do governador? Tanto na direção executiva, no conselho fiscal e no conselho de administração. O sexto ponto do projeto original do governo é a ausência de participação do Conselho Estadual de Saúde, de qualquer representante da FEMIG ou da Secretaria de Estado da Saúde. É um esquema tão ligado diretamente ao governador que eles esqueceram da Secretaria de Estado da Saúde, do Conselho Estadual de Saúde e da própria FEMIG, fazendo um esquema que é ligado diretamente ao governador. Eu pergunto de novo. Por que a Assembleia vai aprovar um modelo de gestão privada que tira todas as características da saúde e vai subordiná-lo diretamente ao governador? Quais são os interesses que estão movendo um projeto de lei com esse conteúdo e com essa dimensão destrutiva do Sistema Único de Saúde? Um outro aspecto bem interessante. Não há limite para a remuneração da diretoria executiva. Opa! Isso aí depois resolve. Então, você não tem nada, está tudo tão genérico, e depois eles mesmos resolvem. Como vai ficar a sua própria remuneração. Então, você não tem limite para a remuneração da diretoria executiva. Está vendo como um aspecto se relaciona com o anterior ou com o próximo, demonstrando um grande esquema de privatização? Um outro aspecto, e é o oitavo aspecto que eu quero falar inicialmente desse projeto, O artigo 4º do projeto original vai estabelecer uma atuação do serviço social autônomo de forma a superar o caráter complementar. Minha frase de duas linhas talvez seja a de maior perigo desse projeto. Porque o caráter complementar é ligado, de fato, ao sistema privado, porque a responsabilidade do serviço da saúde, assim como da educação, é a do Estado. E quando o Estado, o governo de Minas, traz um modelo de gestão que supere, com características privadas, eu acabei de falar como próprio patrimônio, características privadas, mas que supere o seu caráter complementar, a gente lembra um pouco da reforma administrativa do governo Bolsonaro, onde o governo Bolsonaro trabalhou tanto para alterar a Constituição e inverter a lógica de que educação e saúde são atividades, fim, sobre responsabilidade direta do Estado, e aí os sistemas privados atuam de forma complementar. E aí o que a reforma administrativa do governo Bolsonaro queria? Inverter, que o privado fosse a regra e o público fosse algo suplementar. Ou seja, nada de Estado para o povo. É a política do não-Estado. É a não-política, é o não-Estado. Mas é o não-Estado para a população. E é o Estado todo para os amigos do poder econômico que atuarão como serviço social autônomo. Tem a campainha, então eu continuo na minha próxima oportunidade. Em votação, requerimento. Os deputados que rejeitam o requerimento, votam contra o requerimento, se manifestam. Rejeitado o requerimento. Projeto de lei 2.127, de 2024. Relator, deputado Roberto Andrade, continua em discussão. Já está na discussão? Em discussão. Não tem requerimento para adiar a discussão, mas não? Então está bom. Então vamos adiar a discussão. Primeiro foi para retirar de pauta. Eu perdi, não consegui convencer ninguém dessa comissão. Agora vamos tentar adiar a discussão. Eu vou me esforçar bastante para ver se os meus argumentos melhoram. Eu consigo convencer alguém para adiarmos a discussão. Não tem adiamento de discussão agora? Tem. Nominal primeiro, inclusive. É requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja votação nominal ao projeto 2.127, de 2024. É para encaminhar, presidente? Pois não. Presidente, eu vou agora compartilhar um documento do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Esse documento foi encaminhado a todos os membros da Comissão de Administração Pública, e acho que tem informações importantes a respeito desse projeto de lei, que, portanto, eu vou compartilhar com os colegas, porque já tem um tempo que esse ofício foi encaminhado aos colegas, e, porventura, pode ter algum colega que não se lembre mais do seu conteúdo. Bem, o primeiro parágrafo é uma saudação, uma apresentação dos Sindicatos dos Médicos do Estado de Minas Gerais. Depois ele faz uma memória do projeto. O projeto de lei foi encaminhado aqui à Assembleia no dia 12 de março deste ano. No dia 2 de abril ocorreu a primeira audiência pública, que aconteceu nesta Comissão de Administração Pública para debate da pauta. A reunião contou com a presença e participação dos deputados estaduais, Conselho Estadual de Saúde Municipal, Secretaria de Estado de Saúde, Presidente da FEMIG, Ministério Público, entidades sindicais representativas das categorias, que foi o CIMER, o SINFARMIG, Sindicato dos Psicólogos, o SIN de Saúde. Neste primeiro momento de debate, representantes do Poder Legislativo, das entidades sindicais, dos Conselhos de Saúde, demonstraram enorme preocupação com o contexto atual do projeto. Isso porque, em que, pese a se tratar de pauta, que ensejará volumoso impacto nos serviços de saúde e trabalhadores e servidores do Estado, caso aprovado, não foi tratada com aprofundamento necessário. Não foi submetida a prévio debate com controle social, além de ter sido apresentada na sequência de uma série de mecanismos de delegação dos serviços públicos. Continua o Sindicato dos Médicos. Nesse cenário, ao atribuir a uma entidade de direito privado... Lembra que eles, depois que vão decidir quanto é que eles vão receber? Está lá no artigo 4º do projeto. Nesse cenário, ao atribuir a uma entidade de direito privado, de maneira ampla, sem restrições ou limitações, a gestão dos recursos financeiros do Estado, destinados ao desenvolvimento da saúde, possibilitando que a entidade exerça a gerência de verba pública externa ao seu patrimônio, legitimando-a a tomar decisões autônomas sobre a sua aplicação e prestação de serviços e assistência, sem conduzir o processo de tomada dessa decisão de maneira pública, de forma objetiva, e sem demonstrar a necessidade e a finalidade da decisão, entende-se que há ocorrência de inconstitucionalidade. Minas Gerais está virando paraíso de grupos econômicos, para eles terem acesso ao dinheiro da educação e ao dinheiro da saúde. Olhe os 12%, os 25%, virando farra. Os 12% da saúde e os 25% da educação, virando farra aqui em Minas Gerais. Basta você criar um CNPJ e vem para cá, para disputar o dinheiro da educação e o dinheiro da saúde. Essa síntese que o Sindicato dos Médicos também nos trouxe aqui. Vou continuar lendo o documento. Assim, no dia 8 do 4, foi encaminhado o ofício, número 172, de 2024, ao governador Romeu Zema, em cópia para o presidente da Assembleia, requerendo que o Poder Executivo apresente melhor contextualização e estruturação da pauta com o devido envolvimento e participação da sociedade, entidades representativas, os trabalhadores da saúde, poder legislativo, poderes fiscalizadores e demais órgãos e entidades interessados, suspendendo a tramitação do projeto durante esse processo de desenvolvimento. O que aconteceu foi o contrário. O projeto passou com tanta rapidez na Comissão de Saúde que a Comissão de Saúde, não sei se vocês sabem, tem um próprio regimento interno. Inclusive, era importante que tivéssemos acesso a esse regimento interno, que é próprio da Comissão de Saúde, que faz com que lá você tenha uma agilidade que não se tem em nenhum lugar da Assembleia Legislativa. Lá tem regras próprias para projetos de lei. Foi o contrário. O governo acelerou, inclusive sequer cumprindo regras do regimento interno, da Assembleia. No dia 9 de 4, a relatoria do projeto na Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade, legalidade e erudicidade da pauta, ainda pendente de votação pela respectiva comissão. Na sequência, foi agendado para o dia 17 de 4, a audiência pública, para debater o projeto na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Diante de tantas lacunas e questionamentos demonstrados no ofício encaminhado pelo sindicato, sobrescrevente, e ainda não esclarecidos pelo Poder Executivo, o Sindicato dos Médicos vem, por meio da presente manifestação, se identificar acerca dos apontamentos realizados e ainda pendentes de retorno, requerendo a continuidade dos debates para a maior contextualização e estruturação da pauta, com o devido envolvimento e participação da sociedade, entidades representantes dos trabalhadores da saúde, do poder legislativo, poderes fiscalizadores e demais órgãos e entidades interessadas. Esse é um documento que é do Sindicato dos Médicos, assinado pelo presidente à época, diretor-presidente, Jordani Campos Machado. Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ver se eu tenho o documento. Ah, tenho sim. Dá tempo? Dá tempo. Eu vou fazer agora, colegas e sociedade que acompanham o debate, a leitura dos apontamentos, dos problemas desse projeto, que foram encaminhados ao governador do Estado e também encaminhados aqui à Assembleia Legislativa. O documento é do Sindicato dos Médicos, do Estado de Minas Gerais. Nas primeiros parágrafos, o sindicato se apresenta, faz o contexto do projeto. E aí vamos lá ao conteúdo. Segundo o Sindicato dos Médicos, informações que eu passo a compartilhar. No que diz respeito especificamente ao direito à saúde, o texto constitucional estabelece a universalidade do acesso à saúde, bem como o caráter complementar da iniciativa privada na estrutura do Sistema Único de Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Segundo a lógica do regramento constitucional, que eu acabei de ler, artigo 196 e 199, a estrutura do Sistema Único de Saúde garantiu o caráter complementar da iniciativa privada como agente do conjunto de ações coordenadas deste sistema. Destaque que dispositivos da Lei 8.080, de 1990, artigo 4º, o conjunto de ações e serviços da saúde prestado pelos órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. Estão incluídas no disposto deste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle da qualidade da pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamento à saúde. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. O artigo 8º. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Quando suas disponibilidades foram insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. Estou lendo a Lei nº 8.080, de 1990. Só o parágrafo único, presidente. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio observados o respeito às normas do direito público. Eu continuo na minha próxima oportunidade de fala. Em votação, requerimentos. Deputados, contávios do requerimento, manifesto. Rejeitado o requerimento. Requerimento da deputada Berta Serqueira, que requer no sistema do artigo 247 o adiamento da discussão do projeto 2.127 de 2024. É para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Berta Serqueira. Bom, eu vou dar continuidade agora, presidente, ao texto que eu estava lendo, que é do Sindicato dos Médicos, que foi encaminhado ao governador Romeu Zema, demonstrando... Demonstrando os erros e os problemas do projeto de lei que nós estamos discutindo agora. Vale lembrar que é o projeto de lei que institui o serviço... Vou pegar o nome certinho, não é? Que institui o serviço social autônomo de gestão hospitalar. Projeto de lei 2.127. Projeto que já tramitou nas comissões de Constituição e Justiça, Saúde, e agora está na comissão de administração pública. Ainda o documento do Sindicato dos Médicos. A extensão das deslegações de serviço público, parte do pressuposto da administração pública pautada sobre o resultado, numa concepção de melhoria do conceito de eficiência administrativa. Contudo, para a utilização do referido conceito, não basta a edição de atos normativos que permitam a celebração com entes privados, com ou sem fins lucrativos, mas sim a instrumentalização da referida eficiência com a efetiva demonstração, mediante a produção de estudos de viabilidade técnica, eficiência e vantagem na alteração do modelo de prestação de serviço público, sem perda de princípios claros à gestão da coisa pública, como transparência e impessoalidade, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1923 de 2015. A descentralização do trabalho deve ser precedida da demonstração da indisponibilidade de recursos para a própria gestão de serviço e para alcançar a melhor solução para o interesse público. Observem comigo, eu vou pegar o projeto de lei. Eu estou aqui com o projeto de lei. Eu acabei de ler um dos argumentos, o documento do Sindicato dos Médicos, falando da necessidade de demonstrar por que você vai optar por essa gestão de caráter complementar. E aí eu busquei essa pastinha azul, é sempre onde tramita, é onde tem o projeto de lei e todo o seu conteúdo. E eu estou passando aqui, gente, rapidamente, mas eu posso passar devagar, falando folha a folha. O projeto de lei não tem um único estudo. Não tem um único documento que justifique. Olha, essa forma de gestão, ela é melhor, porque nós temos este diagnóstico. O diagnóstico feito no Estado de Minas Gerais é que as deficiências na área da saúde seriam estas, estas e estas. E, por isso, o governo do Estado, o governo Zema, está propondo essa outra forma de gestão de modo a suprir estas deficiências. Eu vou pegar aqui de novo. Esse é o projeto, e tudo, tudo do projeto está aqui. tramitação, opinião, votação, está tudo aqui. Não tem um único estudo do projeto. O projeto tem mais folhas, porque você tem... Aqui tem todas as emendas que foram apresentadas por deputados nas duas comissões anteriores, tem o parecer das duas comissões anteriores, tem a decisão da mesa diretora da Assembleia anulando a votação na Comissão de Saúde, mandando o projeto voltar para a Comissão de Saúde. Tem a questão de ordem, foi formulada pelos deputados Lucas Lasmar e Dr. Jean Freire. Por isso, a pastinha, inclusive, é um pouco mais robusta. Quais são os estudos que embasaram esse... Aqui, o próprio documento do Sindicato dos Médicos. Quais foram os estudos técnicos feitos pelo governo, pela FEMIG, pela Secretaria de Estado da Saúde, que vão justificar a necessidade do início desse processo de privatização da rede FEMIG? Não tem. Não tem. Não tem nada demonstrando que, tecnicamente, esta é uma proposta que vai melhor atender às necessidades das mineiras e dos mineiros. É uma forma de gestão hospitalar que vai modernizar, porque é o argumento trazido aqui, que eu anotei os argumentos da turma quando teve audiência pública aqui, que reclamaram que a manutenção de equipamentos, compra de sumos e pequenas reformas vai acontecer mais rapidamente, que vai avançar no modelo mais moderno de gestão. Então, o Estado vai passar de executor para monitor, regulador. A ideia é de tentar a descentralização da gestão, trazendo aspectos privados para a gestão pública, como se a gestão privada fosse boa. Eu não vou citar experiências recentes que eu mesma tive em rede privada, aqui pertinho, tão pertinho da gente, porque não vale a pena, não é objeto dessa audiência, mas como se a gestão privada fosse boa, como se você fosse em um pronto atendimento de uma gestão privada, e, ok, tivesse um atendimento rápido, humanizado, adequado às suas necessidades, como se você fosse recorrer. Muita gente que está aqui, que recorre à rede privada, como quando recorremos à rede privada, nós temos pleno atendimento, nós não esperamos horas, uma, duas horas, por um atendimento agendado. Você não vai para a rede privada e passa a noite inteira em uma falta de atendimento, porque aquele hospital não tem o especialista e ninguém te informa. Essa é a excelência da gestão privada. A quem você recorre quando uma rede privada não fornece um neurologista diante de um AVC de uma pessoa idosa? Você recorre a Deus. Porque, no SUS, você tem controle social, você tem mecanismos de cobrança. E quando você vive isso em uma rede privada? E quando um hospital, bambambam, aqui de Minas Gerais, deixa por uma noite inteira, por 12 horas, uma pessoa idosa passar a noite na sala de atendimento, sentada em uma cadeira? Você recorre a quem? Que excelência de rede privada nós estamos falando aqui no Estado? Que é o que o governo Zema está justificando a transferência. Vamos conversar sobre a não autorização de exames que hoje acontecem na rede privada? Eu não estou dissertando sobre a vida alheia. Eu estou falando de coisas que são muito próximas. Coisas que eu não vou citar nomes, porque não é o caso de nós ficarmos nominando o hospital A, B ou C. Mas e a quantidade de ações judiciais hoje, de ações que são ajuizadas? Porque a rede privada, essa da excelência que o Estado quer trazer para a gestão, a excelência da rede privada é que não autoriza exames que você precisa. E aí você tem que recorrer ao poder judiciário, porque você está pagando aquele plano de saúde. Não é não? Rede privada. A excelência que o Estado quer trazer para substituir a rede FEMIG. Essa é a excelência, não é? Da ausência de especialistas em determinados hospitais, da rede privada. Eu acompanhei a experiência de uma pessoa idosa que passou por seis médicos na rede privada. A excelência que eles querem trazer aqui para a rede FEMIG. Foi o sexto médico que identificou que aquela pessoa idosa estava desidratada. Depois de 48 horas. E a outra vez que eu acompanhei um hospital privado, privado, a excelência que eles querem trazer aqui, porque o SUS não tem excelência, porque a rede pública não é boa, não tem uma boa gestão. A oportunidade que eu acompanhei uma pessoa idosa que entrou em um hospital com características de AVC e saiu com uma receita de infecção urinária. que também ela tinha infecção urinária. Mas ela teve um AVC. Nós estamos falando dessa suposta excelência que o governo está justificando na sua mensagem. Em audiência, porque eu anotei. Eu anoto, é mania de professora. Eu anotei os argumentos que foram trazidos aqui na oportunidade da audiência. Para trazer melhor eficiência, trazer o que de melhor tem na rede privada. não trará. Submeterá a população a uma piora do atendimento. Mas o lucro está garantido, porque até a própria remuneração dos diretores dessa gestão será resolvida depois. Não passa pela Assembleia Legislativa. Porque aqui nós temos, no mínimo, no voto, o direito à transparência. Os colegas que estão aqui, que estão me respeitando, o meu direito de fala. Eu estou trazendo contraponto, estou trazendo informações. No mínimo, isso aqui no Poder Legislativo nós temos. Mas a forma como esse serviço de gestão está proposto pelo governo Zema, você não tem nenhum mecanismo de controle ou de participação. Eu paro por aqui, presidente. Até o próximo requerimento. Em votação, requerimentos. Os deputados que votam quanto requerimento se manifestam. Rejeitado. Rejeitado. Pode querer mesmo. Nós estamos em qual fase agora? Na discussão. Discussão. Não consegui adiar nem a discussão, gente. Meu nível de argumento aqui está péssimo hoje. Nossa Senhora. Em discussão. A mesa é proposta de emenda dos deputados. do doutor Jean Freire e Lucas Lasmar. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Emenda do deputado Jean Freire. Suprime-se no capo do artigo 4 da inspeção, entre outras. Emenda do deputado Jean Freire. O Conselho de Administração da SSA Geóspice terá o seguinte composição. Emenda número 3. Deputado Jean Freire. Acrescenta o artigo 3º do seguinte parágrafo. As ações que ele fez no capo deverão ser submetidas ao Conselho Estadual de Saúde. Emenda número 4. Deputado Jean Freire. Dá-se o inciso 2 do artigo 6º da seguinte redação. O representante da entidade civil organizada relacionada à área de saúde. Emenda número 5. Deputado Jean Freire. Acrescenta ao final do inciso 3º do artigo 6º da expressão indicada pelo próprio Conselho de Saúde. Emenda número 6. Deputado Dr. Jean Freire. Desse ao inciso 4º do artigo 6º da seguinte redação. O representante da categoria dos trabalhadores da área de saúde. Indicada por uma representação sindical da categoria. Emenda número 7. Deputado Jean Freire. Dada a seguinte redação do parágrafo 3º do artigo 6º. O mandado dos membros da Comissão de Administração. Será de dois anos admitido uma recondução sucessiva. Emenda número 8. Deputado Jean Freire. Suprima-se do capo do artigo 7º da expressão indicados pelo governador. Emenda número 9. Deputado Dr. Jean Freire. Desse ao inciso 2º do artigo 7º da seguinte redação. O representante da entidade da sociedade civil organizada relacionada na área de saúde. Integrando o Conselho Estatual de Saúde. Emenda número 10. Deputado Dr. Jean Freire. Acrescendo ao final do inciso 3º do artigo 7º. Uma expressão indicada pelo próprio Conselho de Saúde. Emenda número 11. Desse ao inciso 5º do artigo 6º da seguinte redação. O representante escolhido entre desempregado da SAG-OSP e por ele indicado. Emenda número 12. Deputado Dr. Jean. O mandato desse seguinte redação do parágrafo 3º do artigo 7º. O mandato dos membros do Conselho de Saúde será de dois anos. Admitida a recondução sucessiva. Emenda número 13. O Dr. Jean. Desse ao inciso 5º do artigo 7º da segunda redação. Representante escolhido entre desempregado da SAG-OSP. Por ele indicado. Emenda número 14. Deputado Dr. Jean. Desse ao inciso 4º. Artigo 7º da seguinte redação. Representante da categoria de trabalhador da área de saúde. Indicado pela representação sindical. Emenda número 15. Do deputado Dr. Jean. Desse seguinte redação. Parágrafo 3º do artigo 8º. A remuneração dos membros de diretoria de cursiva será fixada pelo Conselho de Administração. Emenda número 16. Deputado Dr. Jean. Acrescente ao final do parágrafo 2º do artigo 10 a seguinte expressão. Com autorização legislativa. Emenda número 17. Deputado Dr. Jean. Acrescente onde convier. A contratação de pessoal com fundamento nessa lei será feita mediante processo seletivo, simplificado nos termos do regulamento. Emenda número 18. Suprima-se o parágrafo 5º do artigo 6º da expressão. E o submetará a homologação do governador, que o aprovará por meio de decreto. Emenda número 19. Deputado Dr. Jean. O SES de hóspeda era desenvolver atividade de pesquisa e avaliação de tecnologias. Os contratos celebrados pela GEOS e o Poder PULPA estabeleceram o objeto de contratação de serviços e valores correspondentes à fixação de metas de desempenho para atividade de pesquisa e avaliação tecnológica. Os contratos de caráter PULPA, os resultados de atividade de pesquisa e avaliação de tecnologias devolvidas pela GEOS, tais como marcas e patentes, mesmo que tenham sido financiadas pela iniciativa privada. Para fim do que se refere a esse artigo, a GEOS poderá captar recursos financeiros junto ao Poder PULPA e iniciativa privada. Emenda número 20. Deputado Lucas Lars de Mar. Acrescenta o artigo 7º do seu... O seguinte parágrafo, oitavo artigo 7º, os membros do conselho fiscal deverão comprovar os prazos estabelecidos em regulamento do atendimento dos seguintes requisitos mínimos. Não ter sofrido condenação criminal. Não ter sofrido condenação criminal. O indício de alguma demais alteração de inedibilidade prevista no inciso 1 do capo e da lei complementar federal número 64. Possuir certificação de habilitação comprovada no sistema da lei federal 9.717. Possuir comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeiras, administrativas, contábil, jurídico e fiscalização autorial e de auditoria. Quarto, ter formação de nível superior. Emenda número 21. O deputado Lucas Larmar. Acrescenta o artigo 6º do parágrafo 10. Do artigo 6º do parágrafo 10, os membros do conselho de administração deverão comprovar nos prazos estabelecidos em regulamento do atendimento dos seguintes requisitos. Não ter sofrido condenação criminal. Possuir certificado de habilitação comprovado nos treinos da lei federal 9.717. Possuir comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeiras, administrativas e contábil. Quarto, ter formação de nível superior. O nosso parecer é, opino pela rejeição das propostas da emenda 18, por não estar de acordo com o quadro legal estabelecido pela lei 23.081 de 2018. Opino pela rejeição das propostas de emenda 1 a 17 e 19 a 21, pois compromete o propósito do projeto de lei em exame. É esse o parecer sobre as emendas. Continua em discussão. Vai discutir, presidente? Vai discutir, deputada Beatriz Serquilha. Presidente, agora eu quero só lembrar que o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais já se debruçou sobre este assunto. Eu quero, no tempo que eu tenho, compartilhar esse posicionamento. Eu tenho primeiro um documento, que ele é de 2024, do Conselho de Saúde, que foi encaminhado aqui à Assembleia Legislativa, que é a respeito do projeto de lei 127 de 2024, que dispõe sobre a criação do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. O Conselho, ele traz várias considerações, considera o artigo 198 da Constituição, considera a lei federal 8.080, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Considerando que essa alteração necessariamente deveria ter, a alteração é o projeto de lei do governo. Deveria ter a participação do Conselho Estadual de Saúde, por ser uma das suas atribuições, conforme determinam os artigos 14A, 14B e 33 da lei 8.080. Isto não ocorreu. Então, o que eu quero alertar é que a Comissão de Administração Pública, a Assembleia Legislativa, está prestes a votar favoravelmente a um projeto de lei que cria um serviço social autônomo de gestão hospitalar, privatização, é um novo modelinho, e o Conselho Estadual de Saúde deveria ter tido previamente, deveria previamente ter tido a participação e deliberação do Conselho de Saúde. E o Conselho já informou à Assembleia Legislativa que não houve essa deliberação ou essa discussão prévia, antes do governo do Estado encaminhar o projeto à Assembleia. A mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde vem, por meio deste, cordialmente encaminhar o parecer jurídico sobre o projeto de lei, e também anexo resoluções do Conselho Estadual de Saúde, que são contrárias a qualquer forma de terceirização. Então, nós temos aqui a resolução do Conselho Estadual de Saúde, número 64, de 2019, e a resolução do Conselho Estadual de Saúde, 110, de 2023. A resolução de 64, de 2019, dispõe sobre organização social para a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Essa resolução é do Pleno do Conselho Estadual de Saúde, reunião que aconteceu em 14 de outubro de 2019. Tem alguém que discute esse modelo com seriedade. O Conselho Estadual de Saúde está nos demonstrando aqui que debate esse modelo, então, desde 2019. No uso das suas competências regimentais, então, cita a legislação, cita a legislação, considerando a Constituição Federal, a Lei Federal 8.080, a Lei Federal 8.142, a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde. As deliberações das Conferências Estaduais de Saúde, que foram contrárias às organizações sociais e parcerias público-privadas, garantindo, no Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais, a manutenção do SUS 100% público, como uma política de saúde pública gratuita, estatal, universal e integral, impedindo e revertendo todas as formas de terceirização e privatização do SUS no Estado. A resolução também continua. O parecer da Câmara Técnica da Gestão de Força de Trabalho do Conselho Estadual de Saúde, de 24 de setembro de 2019, que trata sobre organização social para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com recomendação de não aprovação da OES, resolve não aprovar a implementação da organização social para a Fundação Hospitalar de Minas Gerais e suspender o estudo de viabilidade da implantação da OES na rede FEMIG. Esse parecer, essa posição, resolução, desculpa, é de 2019, porque vem de 2019, primeiro ano do governo Zema, a primeira tentativa de privatização, que foi exatamente esse esquema via OES. Aí tem a resolução do Conselho Estadual de Saúde, que é de número 110, de 23 de maio de 2023, que ratifica a resolução 64 de 2019, que eu acabei de compartilhar, e dispõe, contrariamente, à implementação da descentralização e concessão de outra forma similar de terceirização dos serviços públicos à saúde. Então, a gente tem um novo posicionamento, agora já de 2023, do Conselho Estadual de Saúde, contra esses mecanismos que o Estado tem adotado de privatização nas suas mais diferentes formas. Então, a gente tem, por parte do governo, do Conselho Estadual de Saúde, que é quem delibera sobre a política estadual de saúde, um posicionamento contrário a esses mecanismos de transferência de gestão, que é o que nós estamos discutindo e será votado daqui a pouco. São as minhas considerações nesse momento, presidente. Eu ainda quero lembrar que o governo de Minas tem tentado, de forma reiterada, fazer a privatização da rede hospitalar do Estado. Então, eu quero lembrar que o governo do Estado já teve uma série de tentativas de transferência de hospitais públicos para a iniciativa privada, através de editais de seleção. Aí nós estamos falando das organizações de sociedade civil de interesse público, que são OSCIPs, contratos de gestão com S, que são as organizações sociais para a gestão de hospitais públicos. Ou seja, a gente está enfrentando essa pauta há muito tempo. Então, eu vou lembrar aqui os hospitais que já estão na mira desse esquema de privatização do governo Zema. Nós temos aqui... E aí eu estou lembrando, é porque já teve edital, já teve algum edital de transferência de gestão, para trazer um pouco esse contexto de que esse serviço social autônomo pode ser uma porta de entrada, ou de saída, está mais de saída de dinheiro público, mas pode ser a porta de entrada de um grande esquema de privatização dos hospitais aqui em Minas Gerais, sem passar, inclusive, por regras de edital que hoje o Estado tem que se submeter. Então, eu quero fazer esse alerta também. Porque, depois que aprova a regra geral desse sistema social autônomo, minha primeira fala é que foi não existe uma regra geral sobre essa forma de gestão. Então, a regra dessa forma de gestão vai ser feita por esse projeto de lei. Ou seja, pode quase tudo. E aí, depois, você tem pequenas alterações na lei, porque é uma lei que depende de votação simples, de quórum menor para aprová-la. Então, o Estado vai ampliando. É o esquema que eu vejo na educação do Projeto Somar. Desculpem eu estar fazendo tanto paralelo, mas é porque, de fato, o governo é o mesmo, e a intenção da venda da saúde e da educação me parece ter a mesma... Ele tem a mesma ânsia de vender tanto a educação quanto a saúde. Mas, quando a gente estuda, e eu acompanho o Projeto Somar desde 2021, que foi quando tudo começou, o edital inicial não é tudo isso. Não é tudo de ruim, às vezes, que a gente fala. Mas tem aditivos. E a grande virada de chave está depois. Depois que faz o contrato. Depois que faz um aditivo ao contrato. Depois que você não tem, inclusive, mecanismos mais públicos e transparentes de impedir esse avanço. Então, o nosso problema, inclusive, será depois, com esta lei, e todo o esquema de poder econômico que virá. Porque é um grande negócio, nós estamos diante de mais um grande negócio que o governo Zema está fazendo. Sabe-se lá que outras porteiras serão abertas. Então, eu quero deixar um alerta mais geral, porque, nesses editais de OS, o governo não tem sido bem-sucedido. Por isso que eu estou fazendo o link. Porque, como eu estou com a relação aqui, não tem sido tão bem-sucedido. E aí, como ele não está conseguindo vender os hospitais via esses editais para OS, pode ser esse projeto de lei, por estanto o empenho, a grande sacada para continuar abrindo a porteira da privatização. Então, eu vou lembrar aqui os hospitais. O Hospital Cristiano Machado, Casa de Saúde São Francisco de Assis, o Hospital Regional Antônio Dias, que, inclusive, teve uma grande batalha jurídica sobre esse modelo de privatização, é o Hospital de Patos de Minas. O Hospital Regional, de novo, o Hospital Regional João Penido, que eu sei que tem uma grande luta lá contra a privatização, é do hospital lá de Juiz de Fora. O Centro Mineiro de Toxicomania e Centro Psíquico de Adolescência e Infância da Rede Femig, já foi edital para o OS. A Casa de Saúde Padre Damião, ações de gerenciamento e treinamento no Complexo Hospitalar de Barbacena, ações de gerenciamento e treinamento na Rede Femig, inclusive com mais de um edital. Então, você tem uma dinâmica que o Estado tem feito para avançar com vários modelos de privatização. Como esses editais para a Oeste e OSCIP não têm dado tão certo como o governo gostaria, esse projeto de lei pode ser a grande porta de entrada do esquema de privatização da saúde aqui no Estado. Fecho, presidente, porque a campainha já tocou. Continua a discussão, encerra-se a discussão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Everto e Serqueira, quem é que é? O adiamento da votação do projeto de lei 2.127-2024. Seria submetida a votação nominal o requerimento. Presidente, eu posso encaminhar? Para encaminhar, deputada Everto. Eu acho, presidente, que as informações do conteúdo, eu não sei se eu consegui ser didática para quem não é da área consiga entender os problemas. Eu já apresentei, presidente, todo o conteúdo, já apresentei posicionamento do Conselho Estadual de Saúde, vários, do sindicato, que representa parte da categoria da saúde. Já apresentei, inclusive, a frustração do governo Zema em tentar avançar com privatização, entregando para a Oeste e OSCIP, porque vários editais aqui deram errado. E, portanto, esse projeto pode ser a grande saída. Já desmontei aqui o argumento do governo em relação a melhorar a gestão e aproximar da eficiência da rede privada, que hoje não tem nada de eficiente no atendimento às pessoas que recorrem à sua rede privada. Então, acho que já argumentei, presidente, já trouxe todas as informações. E acho, então, que nós estamos aí... Porque é um dos meus últimos requerimentos também, porque eu já sei que já está finalizando aqui a dinâmica dos requerimentos. Então, a gente já vai votar daqui a pouco. Então, eu acho que já apresentei tudo, presidente. Já apresentei... Já apresentei tudo, todos os argumentos, informações. Acho que todo mundo já tem todas as informações para a votação e para o acompanhamento da sociedade. Em votação, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. que requer o adiamento da votação do projeto de lei 2.127-2024. Os deputados que rejeitam o requerimento se manifestam. Rejeitado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que rejeita que seja realizada a votação nominal do projeto 2.127-2027 da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que rejeitam se manifestam. Rejeitado. A presidência deixa de receber o requerimento do número 10.441-2024 nos termos do artigo 173.173.2 do regimento interno. Em votação, o parecer salvo propostas de emendas. Os deputados e deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Registra meu voto contrário, presidente. Aprovado o projeto, registrando o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Qual a aprovação? Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária. Os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar as propostas de emenda com a opinião contrária do relator se manifestem. Rejeitadas as propostas de emenda. Eu votei favorável. Com voto favorável da deputada Beatriz Serqueira. O senhor vai encerrar? Declaração de voto? Declaração de voto, deputada Beatriz Serqueira. Vocês me escutam uma hora e meia, eu ainda vou declarar voto. Está acabando, gente. Eu pedi declaração de voto, presidente, só para compartilhar com todas as pessoas que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa e aos trabalhadores que estão aqui acompanhando, que, quando o projeto finalizar a tramitação aqui na Comissão de Administração Pública, ele segue para a próxima comissão, que é a de fiscalização financeira e orçamentária. Então, é preciso agora manter uma vigilância, porque esse projeto pode, a qualquer momento, ser pautado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde lá, então, tem a mesma dinâmica que nós temos em cada comissão. Então, é muito importante que vocês se organizem cada vez mais, juntem a todo mundo que defende o SUS, que defende a saúde pública, para impedirmos o avanço desse processo de privatização da rede da saúde. Aqui na Comissão de Administração Pública, inclusive, tem um requerimento, que é de autoria de outra colega deputada, para fazer uma visita técnica ao Célio de Castro, ao Hospital Metropolitano Célio de Castro. Porque um dos argumentos do governo é de que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E, como há uma avaliação positiva da gestão, então, por que não fazer na rede FEMIG? Nós estudamos o conteúdo do sistema social de gestão autônoma, hospitalar autônoma. Eu sei que não é a mesma coisa. Não é a mesma forma de gestão. Isso eu expliquei na minha primeira argumentação, de que esse modelo de gestão é genérico, não tem uma regra geral. Então, cada serviço, cada modelo de gestão, ele é próprio nas regras que são criadas. Então, não é a mesma coisa. O que o governo Zema quer fazer não é o modelo de gestão do Hospital Metropolitano Célio de Castro. Basta ler o projeto de lei e saber a gestão do Hospital Metropolitano para entendermos que não é a mesma coisa. A dinâmica do esquema de auto-remuneração sem limites, o controle direto do governador do Estado, em todos os conselhos, na direção executiva, administrativa e de fiscalização. Não é a mesma coisa. Então, assim que a visita técnica for marcada, eu acho que será ótimo para que nós possamos identificar que, de fato, não é a mesma coisa. Trazer o modelo de gestão para cá, para tentar justificar esse projeto, que não tem ninguém falando favorável a ele, exceto o próprio governo. Porque, se fosse algo que estivesse em disputa na sociedade, se nós tivéssemos outros setores da sociedade dizendo, não, esse modelo dá certo, essa forma dá certo, não tem ninguém. Tanto é que eu fiquei uma hora e meia falando sozinha. Sozinha não, porque vocês estão aqui. Mas eu não teve... Ninguém argumentou, porque esse modelo é péssimo e ele abre um esquema de privatização gigantesco. Então, a gente segue fazendo a luta e parabéns pela presença e mobilização de vocês. Essa é minha declaração de voto, presidente. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata, desconvoca a reunião extraordinária prevista para amanhã, dia 28 de outubro, 24, às 10h30, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.